Fala meus nobres! Bora testar um 22LR com o dobro da carga. Vamos ver se funciona, se não vai explodir a arma e se tem mais perfuração que um 22 normal. A arma é o CBC 7022 semi-automático. Primeiro tiro é a munição normal e o segundo é o 22 anabolizado. Já deu pra sentir a diferença no estouro da munição, né? Não explodiu a arma e a arma ciclou normal. Então bora ver o estrago. Tá aí o nosso projétil, parou na página 439 a munição normal de 22. E essa munição marcou o livro até a página 585, o que é bastante coisa pro calibre 22. Já o nosso 22 anabolizado marcou até a página 201. Então sim, tem muita diferença. E a nossa loucura funcionou.